Ai Mami Eu não sei o que aconteceu contigo E agora quero irte Não quero estar comigo Por que razão Se sempre estou contigo Sempre te dou carinho Sou o meu amigo Por que agora tu Tu dices que te vas Que todo terminou Que me vas a dejar Ai não te vayas Ai não te vayas Ai não te vayas Corazão E minha vida eu te daré Para sempre te la entregaré Ai, ai, ai Para que agora eu te juraré Nunca, nunca te abandonaré Que será Que será Lo que de mi tu sientes Que tu quieres marcharte Así tan de repente Será que ya Se te acabo el amor El amor que juraste Darle siempre calor Si agora tu de mi Y agora tu de mi Te quieres separar Que tu quiero estar sola E me quiero olvidar Ai não te vayas Ai não te vayas Ai não te vayas Corazão E minha vida eu te daré Para sempre te la entregaré Ai, 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 ai Corazão E minha vida eu te juraré Agora que tu amor Lo necesito más Ai não te vayas Ai não te vayas Ai não te vayas Corazão E minha vida eu te daré Para sempre te la entregaré Ai, 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 ai E minha vida eu te juraré E minha vida eu te daré Nunca, nunca te abandonaré Ai, mami Ai, mami Ai, ai Ai, Rafa Deus te piensa, hijo mío Apo, está bien No, yo pa' ver, Rafa Usted es el mejor E minha vida eu te daré Yeah, ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, mami Ai, ai, ai Ai, mami Ai, ai Si te vas No vivirás tranquila Te dirán que por ti Yo me quité la vida Y tú nunca, jamás Tendrás felicidad Porque tú de mi amor Siempre te acordarás Ai, no te vayas Ai, no te vayas Ai, no te vayas Ai, no te vayas, corazón Ai, no te vayas Ai, no te vayas Ai, no me dejes tu, amor E minha vida eu te daré Para sempre te la entregaré Por mi madre eu te juraré Nunca, nunca, nunca te abandonaré Ai, no te vayas Ai, nunca, 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 nunca dije